Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Permita-me que tenha que sair um bocadinho do debate deste diploma para responder ao Sr. Deputado Alberto Alim umas acusações que acaba de fazer contra a minha pessoa. Tentar buscar o meu passado, onde eu vivi, que foi na Venezuela, para dizer que eu aprendi com socialistas ex-secravas que governaram o país onde eu nascido há muitos anos, é baixo e pouco, Srs. Deputado. Acho que entrou na parte rasteira e inadmissível o que acaba de fazer. Mas voltando ao diploma, Srs. Deputado, que é o que interessa verdadeiramente, não os ataques pessoais contra a minha pessoa, Srs. Deputado, o Sr. Deputado, volte-se a queixar novamente das transferências de verbas do orçamento do Estado para as Câmaras e para as Juntas de Trexia. Srs. Deputado, se acusa o Governo, acusa as entidades públicas, acusa os privados de utilizar isto. Acaba de acusar, sim, Srs. Deputado. Por que é que a Câmara, o Ajunto, também não chega à frente, a sua Câmara, o Ajunto, não chega à frente e faz. Tem que ser o Instituto de Emprego a criar programas que o senhor, que as Câmaras e as Juntas beneficiam e bem, para isto foram criados os programas, para que as pessoas tenham um programa ocupacional temporário e o Sr. Deputado vem desvirtuar o tema. Sr. Deputado, isto fica ao mal. E mesmo sendo um Presidente de Junta, que tenho a certeza que é a sua Junta, que é mais rico, mas tem potos no seu município. Então, a mensagem, eu acho que deveria ser diferente. Mas o Sr. Deputado vem aqui com duas pedras atacar o Governo Nacional, as entidades públicas, as secretarias, igual que fez o Sr. Deputado Paulo Alves. E o Sr. Deputado Ricardo Lume, para si só tenho uma resposta, Sr. Deputado, é mais do mesmo o Partido Comunista. Não traz nada de novo, não conseguiu, em mais de 6 minutos e 15 segundos, não conseguiu passar a mensagem e dizer porquê é que este projeto devia ser aprovado. Foi baixo, foi castério e foi mais uma vez a demagogia. Sr. Deputado não conseguiu cá dizer às pessoas porquê este projeto é resolução e tentar convencer a bancada da maioria porquê é que nós tínhamos que aprovar isto. Sr. Deputado, de verdade, não conseguiu passar a mensagem, não conseguiu aqui dizer porquê isto que está no projeto de resolução em duas páginas devia ser aprovado no dia de hoje e, lamentavelmente, isto não pode passar. Obrigado. 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 Obrigado.